Imagina você pegar o teu WhatsApp e transformar uma máquina de fazer dinheiro automaticamente. Nesse vídeo você vai aprender a utilizar o WhatsApp na sua máxima potência, utilizando estratégias e hacks para alavancar teu faturamento e o teu resultado. E ainda vou te dar um passo a passo prático para você escalar a sua comunicação e converter cada vez mais clientes utilizando a ferramenta de vendas mais popular do mundo. Aproveitando que você está aqui, me conta, hoje o WhatsApp é um canal importante de venda na sua empresa? Comenta qualquer coisa aqui embaixo. Quanto mais você comentar, mais alcance esse vídeo tem. Aproveita, deixa a sua curtida e se inscreve no canal, marcando no sininho, assim você é notificado. Toda vez que eu lançar uma aula nova, essa aula aqui tem por objetivo de fazer aumentar vendas. E o mínimo que você tem que fazer é seguir esses dois passos que eu acabei de te dar. Como é que eu vendo pelo WhatsApp? Velho, a primeira coisa que você tem que entender, o poder do WhatsApp, ele está presente em 99% dos smartphones brasileiros. Agora, o que acontece? Por que a gente usa tanto o WhatsApp? Por que a gente prefere o WhatsApp do que o e-mail? O WhatsApp tem uma política de controle muito rigorosa. Se você mandar mensagem para pessoas que não te conhecem, se você fizer spam, se você fizer corrente, se você mandar pedido de autoajuda, você vai ser bloqueado e vai perder o seu número. E outra coisa, mesmo que você não seja bloqueado, se você é aquele vendedor chato, que fica implorando vendas ou mandando catálogo de produto para o teu cliente, muda o cargo na tua carteira de trabalho. Tira vendedor e bota atendente comercial. Atendente comercial é o cara que tira pedido e fornece informação. Vendedor é o cara que é consultivo, que sabe usar as ferramentas a seu favor e entende que vendas é a carreira mais importante que existe dentro de uma empresa. Só existem duas funções dentro de uma empresa. Ou você é de vendas ou suporte a vendas. Agora, não vem com papinho de atendente comercial reclamar que está difícil, que está em crise, que não está vendendo. É claro, só faz cagada. Como é que você quer vender bem? Agora, qual que é a grande vantagem do WhatsApp? Se você usar ele direito, você tem uma facilidade absurda para interagir e se relacionar com cada um dos seus clientes. Resultado eu não controlo. Eu consigo controlar as atividades que produzem resultado. Se você usar uma estratégia correta, você vai ter mais receita e mais faturamento. Primeiro de tudo, você tem que definir quem é o teu cliente ideal. Quais são as características desse cliente? Quais são suas dores e o que ele precisa? Antes de você mandar uma mensagem tentando oferecer qualquer produto, você tem que lembrar que o teu cliente não quer um produto. Ele quer a solução para o problema que ele está passando. Então, não explore o produto que você vende. Pergunte para ele se ele está tendo uma dificuldade que você sabe que é presente quando a pessoa não utiliza a tua solução. Agora é o seguinte, usar o WhatsApp instalado no aplicativo do celular, ele te ajuda, mas ele não tem as mesmas capacidades que possui quando você usa um software de automatização do WhatsApp. Aqui na Growth, a gente usa uma ferramenta chamada SegSmart Web Plus, que é um software de automatização que me permite criar funil de vendas, criar atividade, disparar mensagens rápidas, integrar com o chat EPT, fazendo com que eu tenha um atendente que usa inteligência artificial para tirar as dúvidas do meu cliente e me dar muito mais escala e produtividade. A gente fechou uma parceria com a SegSmart e eu vou deixar um cupom fixado no primeiro comentário. Clica lá, cria a sua conta, ela vai ser gratuita por um tempo e depois disso tem uma condição muito especial para você se tornar cliente da plataforma e usar ela a teu favor para alavancar o teu faturamento. Agora lembra, como qualquer ferramenta só funciona se você usar estratégia e com responsabilidade. Se você fizer spam, sair disparando mensagem para todo mundo ou tentar vender de maneira aleatória falando de produto, você não vai ter resultado. Agora é aquilo, se você estuda o seu cliente, se você cria modelos, se você cria templates, se você constrói o teu processo de vendas, a SegSmart vai ser uma alavanca absurda para te dar produtividade e te tirar as atividades operacionais. Agora vamos botar a mão na massa. Como é que você estrutura de maneira efetiva uma comunicação via WhatsApp? Primeiro de tudo, personalize e humanize a sua mensagem. Evite mensagens muito genéricas que podem parecer robóticas. Teu cliente vai ler e fala, lia lá, mandou isso para todo mundo. Busca textos que falem com o seu cliente, que tem uma sintonia e que você explora informações relevantes que você já trocou com ele no passado. Segundo ponto, utilize inteligência artificial. Crie mensagens produtivas utilizando o chat EPT, o Gemini e tantas outras inteligências que vão te ajudar a criar uma linguagem humana, mas que provoca dores e necessidades que o seu cliente possui. Use uma saudação inicial, personalizada, falando algo que seja relevante para aquele cliente. Mensagens estruturadas para várias finalidades. Bom, aqui você consegue organizar o teu conteúdo de acordo com o tipo de cliente. Para novo cliente, você tem uma mensagem. Para cliente que está fidelizado, você tem outra mensagem. Para cliente que está na hora de recomprar, você tem outra mensagem. Você pode desenvolver scripts com perguntas frequentes e contatos específicos usando isso a seu favor para escalar a sua comunicação pelo WhatsApp, inclusive utilizando a SegSmart. Aumentando a produtividade e otimizando a escala. Olha, você pode automatizar respostas utilizando uma função bem específica chamada Respostas Rápidas. Você pode deixar uma mensagem de boas-vindas. Você pode agendar um follow-up, ou seja, acabei de fazer uma reunião com ele, vou mandar mensagem para ele sexta-feira à tarde. No SegSmart, você consegue programar essa mensagem e deixar ela prontinha. Assim, você não vai ser traído pela sua memória. Outra coisa que você consegue fazer é criar suas tags e transformar ela num funil de vendas. Assim, você sabe quem você tem que fazer o primeiro contato, quem está em negociação, quem está em fechamento, quem tem objeção, quem está com um contrato pendente. Tudo isso te ajuda a ter mais organização e uma visão clara do que você precisa fazer para conseguir conquistar cada um dos potenciais clientes que você está negociando. Agora é aquilo. Surgiu uma promoção especial. Você pode criar e aplicar uma campanha automatizada. Você pode enviar uma mensagem em massa para todos os seus potenciais clientes, controlando a quantidade de mensagens que cada uma pessoa vai receber e assim garantindo que você não vai ser classificado como spam. Deixa eu te falar. Estamos em Black Friday e você está com 15% de desconto. Você tem clientes que estão há mais de 90 dias sem comprar. Você abre o seu SegSmart, cria uma campanha que pode ser em áudio. Você fala assim, opa, tudo bom? Como é que você está? Eu não sei se você viu no nosso site, mas nós estamos em Black Friday. Nós conversamos recentemente e você ainda não participou dessa campanha. Está tudo com 15% de desconto. Me diz se você consegue falar que eu te ligo agora e te explico direitinho tudo o que você precisa. O que acontece? Por mais que você possa utilizar a automatização, por mais que você pode utilizar o SegSmart para ter mais escala, nada é mais poderoso do que uma conversa com o seu cliente. O que você vai fazer? Você vai usar a mensagem em escala para ter uma resposta, mas o seu objetivo final é levar o cliente ou para uma ligação ou para uma reunião. Agora é o seguinte, você vai dar uma festa. Qual é a primeira coisa que você faz? Você vai convidar as pessoas ou você vai arrumar a sua casa? Você quer prospectar para o WhatsApp, quer vender para o WhatsApp de maneira profissional. Aí eu vou lá na tua foto, está você na praia segurando uma Heineken. Você não vai passar credibilidade nenhuma. O que você tem que entender? Primeiro de tudo, instala o WhatsApp Business. Porque quando alguém vai interagir contigo, aparece isso que diz assim, conta comercial. porque a sua mãe já recebeu uma mensagem de um fraudador usando a tua foto pedindo um pix. Você acha que o teu cliente vai receber uma mensagem sua e não vai ficar desconfiado se você de fato trabalha na empresa ou não? Cara, é muito baratinho o valor de ter o selinho de verificado e passa por todo um processo de validação dando muito mais credibilidade. Então coloca o selinho, usa uma foto profissional, complete os dados da descrição da sua empresa e instale a versão Business. Porque assim você passa a credibilidade e mostra que de fato você faz um trabalho sério. Mostre disponibilidade e profissionalismo. A integração com WhatsApp Business permite você configurar horário de atendimento e resposta automática. Se o teu cliente mandou uma mensagem meia-noite, ele vai receber uma mensagem automática dizendo olha, o nosso horário de atendimento é de nove às dezoito. Nesse momento eu não estou disponível, mas amanhã na primeira hora eu vou te procurar. Isso garante que ele não fique com uma expectativa de receber uma resposta sua uma hora da manhã e meia-noite. Agora é o seguinte, lá no SegSmart você consegue ter um CRM dentro do WhatsApp. Você consegue saber exatamente onde está cada oportunidade e qual é a próxima atividade que você tem que fazer para conseguir fechar uma venda. Assim você consegue centralizar a informação, facilitar o atendimento, evitar perdas de informação e mantendo os dados importantes de cada um cliente acessível para qualquer pessoa do seu time. E outra, você ainda consegue integrar o SegSmart com o PipeDrive. Assim, toda vez que você criar uma oportunidade dentro do SegSmart automaticamente ele é cadastrado no teu PipeDrive garantindo que você tem todos os dados em um único lugar e não fica presa essa informação no celular do teu vendedor. Cara, eu aposto que você já perdeu esse ano muito dinheiro porque as informações não estão na tua mão, estão lá na mão do teu vendedor. Se ele for embora, se o celular for roubado, se ele tiver o número dele bloqueado pelo WhatsApp, o que você vai fazer? Você vai perder os dados de todos os seus clientes? Pois é, você precisa ter profissionalismo. Resultado é consequência, mas cada um tem um resultado que tolera. Se você não tolera mais perder dinheiro de bobeira, cria agora a tua conta no SegSmart. Aproveita, isso vai te ajudar a vender muito mais e ainda vai fazer você ir para o próximo nível. Clica no link que está fixado no primeiro comentário e aproveita e testa ele gratuitamente. E não esquece de se inscrever no canal.